Não é novidade para ninguém que a Netflix está repleta de animes clássicos e de qualidade. Dessa forma, por meio desse vídeo vou indicar 5 animes que valem a pena assistir. E que estão, obviamente, no catálogo da Netflix. Além disso, quero deixar claro que vou deixar os animes mais icônicos de fora e que estão nele, como é o caso de Naruto, Bled, de Aphinolte, entre outros. Quero dar mais respaldo e crédito para aquelas animações que não são lá tão conhecidas e que, sobretudo, sejam até mesmo desconhecidas para algumas pessoas. Enfim, quero fazer uma lista que não seja padrão. Sente Sei e Atilos de Cavas Pessoalmente, eu acho essa animação a mais bem feita de todas que englobem o universo de Cavaleiros do Zodíaco. Animação impecável, embates bem feitos como a de Minos vs. Albafica, uma história bem bolada e convincente. Um personagem principal que você se apega e o entende, Lost Cavas é simplesmente um prato cheio para quem gosta de ação, história e tem o mínimo de empatia pelo universo dos Cavaleiros. Em adicional, os Cavaleiros de Ouro dessa saga são os melhores, na minha humilde opinião. A história acontece no ano de 1991, uma época onde os jogos arcades eram uma febre no Japão. Haruo Yaguchi, nosso protagonista viciado em jogos, passa a maior parte do seu tempo em recantos com fliperamas, desafiando os jogadores e, na maioria das vezes, vencendo-os pois o moleque realmente entende de jogo. Um dia, o Ono Akira, uma rica e calada garota de seu colégio, enfrenta-o e ganha com uma facilidade incrível. A partir desse acontecimento. Temos episódios recheados de comédia, um romance leve entre os dois e, principalmente, muitos duelos nos videogames entre ambos. Anu Hanah Uma animação com uma grande carga dramática e emocionante, Anu Hanah é capaz de deixar qualquer um emocionado e com os olhos marejados. Por ter uma história tão bonita e tocante. Ele é uma mistura muito bem feita de slice of life, sobrenatural e drama. Tudo nele se encaixa bem e faz dele um dos melhores animes dramáticos que já vi. Em toda a minha vida. Esse daí eu recomendo muito para quem gosta do gênero. Violete Evergarden Violete Evergarden é? Sem dúvidas, uma das melhores animações que a Kyoto Animetion já fez. Animação em um nível de outro mundo. Um drama impecável e bem polido, personagens carismáticos e marcantes e, sobretudo, uma protagonista inesquecível. Não é à toa que foi um dos melhores animes do ano de 2018, é um anime que recomendo para qualquer tipo de pessoa pois, acima de tudo, é um anime que ensina muito. Há muitas lições importantes de vida inseridas na história de Violete. É uma das pouquíssimas animações que me fizeram dar aquela choradinha de leve no final. K como minha última indicação, eu indico com confiança a animação K. Um anime com qualidades de arte e de som em um nível que eu jamais vi. De todas as minhas cinco indicações, essa é a que eu mais indico. Ele é excepcional em tudo, mas, principalmente, em suas lutas bem coloridas, em seus personagens bem construídos e desenhados e, sobretudo, em sua sonoridade que é impecável. Ok galerinha, este vídeo vai ficando por aqui. Deixem seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber novos vídeos. Até a próxima.